No dia 6 de novembro, foram divulgados os resultados de testes clínicos com uma nova vacina contra a dengue, que foi produzida pela farmacêutica japonesa Takeda. No Brasil, o assunto recebeu a atenção de veículos midiáticos importantes com textos otimistas, que deixaram em segundo plano as ressalvas que se destacam nos comentários em outros países. As notícias ignoraram solenemente a existência de uma vacina brasileira do Instituto Butantan, que já está na terceira e última fase de testes clínicos. É sobre essas vacinas e também sobre o movimento antivacinação que eu, Mariana Pezzo, falo nessa edição de Mídia e Ciência. Um desafio no desenvolvimento de vacinas contra a dengue é que são quatro os subtipos do vírus. E os anticorpos que são produzidos contra um deles podem tornar a segunda infecção, por um outro subtipo, muito mais grave. Em 2017, uma primeira vacina, a dengue-vaxia, desenvolvida pela Sanofi Pasteur, virou um grande escândalo justamente porque favorecia esses quadros mais severos em pessoas que não tinham tido dengue antes. Embora as notícias sobre a vacina da Takeda reproduzam o dado de que ela apresentou eficácia de 80,2% nos testes, a história não é exatamente essa. Para o tipo 2 do vírus, esse número foi até maior, de 97,7%. Mas para o tipo 3, foi de apenas 62,6%. E por isso os especialistas recomendam cautela. Como registro site Science News, são indispensáveis a transparência dos produtores e o questionamento da comunidade científica. Já no caso da vacina brasileira, ainda não é possível discutir eficácia, mas um indicador da expectativa que foi criada com a divulgação de resultados preliminares é que em dezembro do ano passado, a multinacional farmacêutica MSD fechou acordo com o Butantan no valor de pelo menos 100 milhões de dólares para acelerar o desenvolvimento. A parceria, aliás, é um caso ainda raro de transferência de conhecimento e tecnologia com o Brasil no polo que vende essa tecnologia. Mas, mesmo assim, os jornalistas aparentemente não lembraram dela ao incensarem a vacina da Takeda. E além desse aparente complexo de vira-lata, as notícias recentes também são um pouco confusas. Temas de saúde exigem cuidado redobrado, ainda mais no caso das vacinas, considerando a epidemia de desinformação que a gente vive. O Fantástico, do último domingo, registrou, inclusive, um estudo mostrando que sete em cada dez brasileiros já acreditaram em notícias falsas sobre vacinas. Um dado especialmente assustador é que, nos últimos quatro anos, o índice de vacinação contra o sarampo caiu de 96% para 57%. E, no caso da polio, a queda foi de 98% para 51%. Dizer que todas as vacinas são desprovidas de riscos não seria verdade. Mas todas aquelas já consolidadas, disseminadas, são bastante seguras. E, além disso, cientistas, autoridades de saúde pública, fazem um trabalho permanente no mundo todo, buscando nessas composições, que são cada vez mais seguras, até mesmo os menores e mais raros riscos. Como destaca um texto publicado na Nature, esses esforços são ofuscados pelas fake news. A informação de má qualidade, mal intencionada, se junta, ainda segundo a Nature, ao fato de que as vacinas protegem de doenças que se tornaram raras justamente por causa delas, e cujos efeitos, portanto, estão esquecidos, como é o caso do sarampo. A desinformação, junto com essa distância dos impactos das doenças, dificulta a decisão que é baseada no custo-benefício. Como alerta a VAS, combater esse cenário é uma tarefa, ao mesmo tempo de cada um de nós, que temos de cuidar das informações que a gente compartilha, dos canais em que as informações são compartilhadas e das autoridades. Da mesma forma, a tomada de decisão sobre quais vacinas tomar ou aplicar nas nossas crianças exige que a gente se informe, mas também que a gente consulte profissionais de saúde competentes e da nossa confiança, e que existam políticas públicas pensando nos impactos em termos globais. E se existe algo que é inquestionável, que todos esses atores devem ter em mente, é que mesmo com algum risco, a ameaça do abandono das vacinas é incomparavelmente maior. Boas leituras e até a semana que vem, na última edição de Mídia e Ciência, em 2019. Boas leituras e até a semana que vem, na última edição de Mídia e Ciência, em 2019.